Olá, muito boa tarde! Você vai vir a seguir no TV Esporte deste sábado. Com mais de 30 anos de taekwondo, a Escola União Olímpica promove a 12ª Copa Porto Alegre de Ponsê. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esportes já está começando! A União Olímpica de Taekwondo promove agora, em agosto, a 12ª edição da Copa Porto Alegre de Ponsê, uma das mais tradicionais competições da modalidade aqui no Estado. E quem tem mais detalhes são os mestres Alfredo Pradelino e Rafael Mayubi, que estão aqui com a gente. Boa tarde, mestres! Boa tarde! Boa tarde! Qual o significado da palavra taekwondo? Literalmente filosofia, caminho dos pés e das mãos. E Ponsê? O Ponsê é a forma, é a essência, em forma de movimento. São quantos movimentos que é Ponsê, são as coisas, e o movimento depois tem dentro do Ponsê, não é isso? Sim. Geralmente, em torno de 20 movimentos para cada um dos Ponsês de faixas coloridas. A tradicional Copa Porto Alegre de Ponsê foi a primeira competição brasileira baseada nos protocolos da World Taekwondo. Qual é a história dessa Copa e o que essa edição deve apresentar de novidade? A Copa, ela iniciou em 2015, de forma presencial. Então, em alguns anos tivemos duas edições da Copa, até chegar nessa última edição. Durante a pandemia, nós tivemos uma mudança, né? Para não parar, no caso com a Copa, nós fizemos a primeira vez a modalidade online. E isso foi bem interessante, por quê? Porque atletas que não teriam como se locomover até a cidade de Porto Alegre, eles puderam ter a oportunidade de participar. Então, nesse momento ali, 2020, 2021, nós tivemos muitos atletas também de fora do país participando. Este ano, a Copa vai ocorrer, agora no dia 4 de agosto. As inscrições, elas estão abertas até o dia 15 de julho, no site da União Olímpica, uniãoolimpica.com.br. E estamos aguardando todos os tecundistas, independente de federação, independente de qualquer dificuldade que possam ter em relação a isso. Nós aguardamos todos. Esta Copa é só região sul ou é extensiva ao Brasil e fora do Brasil? Todo o Brasil. Sim, todo o Brasil. Inclusive, nas edições passadas, tivemos muitos atletas do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Nordeste. E os países aqui vizinhos, não? Todos são convidados. Mas existe toda essa questão de transporte, de logística, que às vezes impede de outros países. Mas tivemos, em algumas das Copas, colegas tecundistas da Argentina, do Uruguai. Países mais vizinhos, eles geralmente vêm. E como é que funciona quanto a categorias? Porque eu sei que o Conze vai até 100 anos, 100 e tantos. Isso é uma particularidade muito interessante do Conze. Vamos dizer, no atleta de Kyorugi, de luta, você tem um certo, entre aspas, tempo. Até os 30 anos, vamos dizer, você consegue participar de uma forma bem eficiente. No Conze, isso é um pouco diferente. Por quê? Porque o atleta pode ter 50 anos, pode ter 70 anos. Se ele tiver motivação para participar, ele pode participar de 6, de 5, 4 anos até 80 anos, 90 anos. Complementação é dividido em masculino e feminino, depois graduação e puridade. Juvenil, cadete, sub-30, sub-40, sub-50, sub-60 e acima de 60. E como é que estão as inscrições? As inscrições estão abertas até o dia 15 de julho, através do site da União Olímpica. Já tem muitos inscritos já? Já, já temos, porque existia uma particularidade. Nós tivemos que protelar um pouco a Copa em função das dificuldades causadas pelas enchentes. Então, nós já tínhamos atingido um número bem interessante de atletas. E agora, nós demos essa nova oportunidade para aqueles que não poderiam, enfim, participar. Mas as inscrições até o dia 15 continuam abertas no site da União Olímpica. A Copa Porto Alegre é válida pela seletiva da região sul para a Superliga Nacional Taekwondo, a ser realizada em outubro em São Paulo. Como está a participação gaúcha na temporada? Os gaúcha estão se preparando, já desde as tragédias. A expectativa do mestre Liano é que tenhamos boas colocações e consigamos classificar vários atletas para o evento nacional. O trabalho está sendo feito já faz algum tempo e a esperança é essa. A tragédia afetou, de algum jeito, o desenvolvimento do Taekwondo no Rio Grande do Sul? Porque muitas escolas foram afetadas, muitas casas de atletas, né? Porque os atletas também têm vida fora do Taekwondo. Sim, sim. Um dos motivos de ser cidadiado à Copa foram as chuvas. O mestre sensível à situação, no caso da escola, ele diminuiu o número de aulas, fez algumas aulas através da internet, para não quebrar o ritmo de treino. E no estado como um todo foi atingido. As academias, enfim, nas cidades do interior. Nós tivemos muitos parceiros de outras academias, né? Colegas nossos de Taekwondo aqui perderam tudo com as enchentes. O pessoal dos vales, do Vale do Caim, enfim, foram bem afetados. Conta um pouco da história da União Olímpica de Taekwondo, uma das maiores escolas brasileiras da modalidade e completa 30, 31 anos de atividades este ano, em 2004. 31 anos. A União Olímpica inicia a sua trajetória em 1993, com o mestre Leandro Pimentel e o professor Antônio Keps. Eram duas equipes de Taekwondo que se juntaram e criaram a escola União Olímpica de Taekwondo a partir de lá. Hoje em dia, a União Olímpica tem em torno de 100 faixas pretas já formadas, e mais ou menos 10 mestres na nossa escola. E nós somos uma escola que preza pela formação. Além da nossa base, que é a Academia Escola União Olímpica, hoje nós estamos em mais ou menos de 12 a 14 escolas de Porto Alegre, trabalhando desde a educação infantil até os últimos anos, formando atletas, formando novos alunos com o selo da União Olímpica. A escola de vocês é conhecida não só pelo Taekwondo, mas o mestre Leandro esteve agora na Coreia. Ficou um mês lá estudando. Ele ia vir aqui, ele não pôde. Conte para nós como é que foi a saída dele, que ele é o sétimo dano, não é pouca coisa, né? O mestre, ele é um empreendedor da área do Taekwondo. Ele busca o conhecimento, a instrução. Então, normalmente, uma vez por ano, sempre que possível, ele viaja a Coreia. E lá ele faz uma caminhada nas principais academias, e no Kukwong também, ele vai e vê qual o sistema de treino que está em voga na Coreia, o que eles estão fazendo diferente para o alto rendimento no Conselho, e os cursos de atualização. Traz aqui para o Rio Grande do Sul, fomenta esse conhecimento, divide o conhecimento, que é muito importante, através dos seus faixas pretas, as escolas, ele faz multiplicadores, para que conhecimento se dissemine no Estado e o Rio Grande do Sul possa continuar crescendo nessa área. Esse esporte está famoso por causa das Olimpíadas do Taekwondo, né? Foi divulgado muito, nós estávamos conversando ali que tem um ponto bom e um ponto ruim. Conta para nós como é que esses dois pontos... Bom, eu falo especificamente do Taekwondo. A partir do momento que a arte marcial, ela passa a integrar as modalidades olímpicas, ela sofre uma série de modificações para que seja um produto mais assistido e vendável. Então, muitas técnicas são mais traumáticas, foram retiradas da modalidade olímpica, o regramento vai mais para que o telespectador goste de assistir e aumente a audiência nos Jogos Olímpicos e a arte marcial, hoje chamada de esporte, seja mais difundida no mundo. Então, isso causa, às vezes, nas academias, uma certa discrepância entre o esporte olímpico e o dia a dia na academia da arte marcial tradicional, que não é tão... Como é que eu posso dizer? Tão gloriosa, assim como as Olimpíadas. Até nós estávamos conversando que o alto rendimento, no caso do Taekwondo no Brasil, ele tem um incentivo, tem as bolsas atletas. Mas a base de formação com suas academias, dos bairros, do interior do Estado, ela não consegue receptar esse tipo de incentivo. E muitas vezes os mestres são obrigados a sair, a viajar para adquirir conhecimento e o aluno, para que possa passar para os alunos, e o aluno não consegue fazer a transição da academia, no caso, para o alto rendimento ou para a modalidade olímpica. Mas, em contraponto, com a visibilidade de uma Olimpíada, as academias dão... Aparecem mais. Aparecem mais alunos. É a única diferença entre o que aparece na Olimpíada, que seria o glamour, e o que acontece na academia, que é a formação. A disciplina, a repetição, a forma que o aluno tem que entrar, a forma da técnica em si para as Olimpíadas. É a questão mais integral do Taekwondo. A integralidade acontece justamente na academia, onde se trabalha diversos ramos do Taekwondo, que pode ser, logicamente, o punze, o kyorogi, que é o olímpico, a luta. Mas a base ali, o tradicional, está sempre na academia. Qual é o aluno mais novo de vocês? Em torno de três anos. Três aninhos. Três anos. A gente tem as turmas baby na academia, que é uma professora que trabalha, a professora Fernanda. Ela trabalha com os nossos babies da UO. Então, a partir de três anos, ele já... E qual é o aluno mais antigo? Da... De mais idade. Em termos de idade. De mais idade? Se não for eu... Tem 63, deve ser difícil ter um veterano mais assim. 63. Mais inteiro assim, né? Mas isso mostra que o esporte faz bem aí. O mestre Vinícius, um amigo nosso do Taekwondo, eu era faixa colorida ainda. E um dia o mestre Vinícius falou uma coisa, chegou para mim e disse, sabe qual é o maior benefício da arte marcial? Como todo faixa colorida, não sei, lutar, ganhar, disse não. É uma terceira idade com mais saúde. Uma vida mais longeva com mais saúde. Esse é um verdadeiro benefício. A prática durante a juventude, para chegar a uma terceira idade com mais saúde. Te dar mais qualidade de vida. Exatamente. E como é que foi a origem do Taekwondo aqui no nosso estado? Vocês sabem? Bom, houve uma saída da Coreia para o mundo, dos mestres. Então, nós tivemos duas saídas. Uma saída extra-oficial, são mestres coreanos que vieram para as Américas, saíram da Coreia para difundir o Taekwondo. E depois a saída oficial, quando veio uma equipe da Coreia para as Américas para fazer demonstrações e ensinar o Taekwondo. Aqui no Grande Sul, o primeiro mestre que se tem conhecimento foi o mestre Um Manquim que chegou aqui. Depois veio o mestre que faleceu, depois chegou o mestre Teboli, o grão-mestre Teboli, que é nono dan, que organizou o Taekwondo no estado. É um dos mestres mais importantes no Brasil. E dali para cá, o Grande Sul foi crescendo no Taekwondo e a arte marcial foi se difundindo no Brasil. Está aqui desde 1973, se não me falha a memória, foi quando o mestre chegou aqui. E como é que está o Taekwondo agora para a Olimpíada de Paris 2024? Temos chances de medalha? Falando do querugui, o Ponce, infelizmente, ainda não participa dos Jogos Olímpicos. Ainda não. Ainda não, mas com certeza ele vai entrar, porque está crescendo muito no mundo. A equipe do Brasil é uma equipe que já vem competindo muito internacionalmente, tem se colocado bem nos rankings da WT. e eu não sei se nós vamos conseguir medalha, mas o trabalho está no caminho certo. Os atletas estão mais consistentes, estão viajando, estão tendo experiência internacional e a Confederação Brasileira está dando suporte para esses atletas crescerem, através do treinamento, da reunião mensal e da participação de eventos internacionais. Ok. Eu conversei aqui com o mestre Alfredo Pradelino e o mestre Rafael Mayubi. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos com outros atletas, outros membros da Escola União Olímpica Taekwondo. Já voltamos. Estamos de volta com o TV Esportes e a gente segue falando Taekwondo. Aqui conosco, três multicampeões da modalidade, todos ex-atletas da seleção brasileira. Simone Bianchese, que é campeã brasileira e do Mundialito. A Mariana Tolguinha, ouro também no Mundialito, na Copa Pan-Americana e bicampeã brasileira. E o Márcio Monteiro, que também tem dois títulos brasileiros e foi vice no Mundialito. E a Simone é mestra, né, Simone? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Vocês participaram agora todos? Agora, esses campeonatos todos que vocês participaram? Esses foram os últimos que a gente participou, né? Agora em junho? Não, foi o ano passado, né? O ano passado. Outubro do ano passado foi o Mundialito, a Copa América. E depois? Isso, foi os dois últimos do ano passado, né? E daí agora a gente vai recomeçar com a Copa Porto Alegre, depois em outubro tem outras competições. Vamos começar agora. Elas são sempre mais para o final do ano. E em função das enchentes também deu um parado em tudo. Como é que está a estrutura da seleção brasileira? A gente vem treinando bastante na União Olímpica, de segunda a sábado. Treinamos sempre que possível, né? No período da manhã, enquanto temos atletas também. A Mari segue no colégio. Então, ela estuda pelo período da manhã e treina no período da tarde e no período da noite. Sempre no período da noite a gente se reúne para treinar com o mestre. Quando a gente não treina individualmente em casa, arranja um espaço que seja um metro, dois metros, a gente sempre está tentando providenciar um treino para chegar na hora com o mestre e ter maior aproveitamento nas horas que a gente tem com ele. Mari, por que tu escolheste o Ponsê? Porque foi a modalidade dentro do Taekwondo que eu mais me identifiquei. Eu fazia dupla até ano passado, esse ano agora só individual. E tu, como é que tu usas a prática do Ponsê numa luta de Taekwondo, numa luta de combate de Taekwondo? Tu consegue agarrar as duas? Sim. Em um combate? A gente usa muito no Ponsê como se estivesse numa luta imaginária. Então, a gente consegue colocar o que a gente pratica no Ponsê no Kiru-Gui. Alguns de vocês pretendem ingressar na arbitragem com o mestre Leandro, que não pode estar aqui porque chegou a pouco de viagem? Na verdade, nós já fizemos curso de arbitragem, né? Eu fiz um curso, uns anos atrás, pela Confederação mesmo. Me formei árbitra, Márcio também, né? Também. Isso. Mas nós somos mais atletas do que na arbitragem mesmo. Mas nós temos conhecimento, sim, como atletas, a gente tem que tanto ter o conhecimento do árbitro como do atleta para saber justamente o que a gente está errando e o que é mais grave, o que a gente pode tirar na hora da competição, na hora do aquecimento. Normalmente, e é muito comum, porque ninguém faz o perfeito, acontecem erros pontuais no Ponsê. Uma base, um chute, uma técnica de mão, um olhar. Então, assim, quando você vai fazer um movimento de técnica de mão, você precisa olhar e saber o que está errando. A gente precisa ter o conhecimento do árbitro justamente para nos avaliar. A gente gosta de filmar, a gente treinando, principalmente durante o treino. No pós-treino, a gente fica sempre cinco minutinhos, dez minutinhos, sempre que possível. A gente grava para ver o que a gente está errando, porque nem sempre a gente consegue ter o contato com o mestre ali e a gente precisa saber o que é visto, o que tem erro de mais grave e quais são os erros mais leves. E aí você fica sabendo o que o juiz analisa no teu combate. Isso. E isso te facilita? Isso. E a gente consegue eliminar, na hora, o que a gente poderia perder de mais pontos. Então, em vez de fazer um ponto muito grave, a gente reduz para um ponto mais leve ou tenta eliminar aqueles pontos que a gente poderia fazer. Simone, tu és quarto dan, né? Sim, sou quarto dan. Então, me conta, porque tu estava falando o que tu vai fazer, agora o exame para o quinto dan. Conta o que é isso, que todo mundo quer saber. É que, assim, às vezes as pessoas pensam que faixa preta é o final, né? O colorida, principalmente, tem muito disso. Treina, peguei faixa preta, deu, terminou, não tem mais nada para fazer. Mas a faixa preta é como se tu tivesse entrado para a universidade, é o ensino superior. Então, tem quando ele tem dez graduações de dan, que são as graduações de faixa preta. E, até, quando tu chega a quarto dan, tu é mestre de tecondo, aí ganha o título de mestre. E, agora, eu pretendo fazer para quinto. Quando é esse exame? Em outubro, né? Quem vai administrar, tu já sabe? É o mestre Leandro, o mestre Alexandre, o mestre Íngio. Sim, os três. A banca vão ser eles três. E, agora, como é que vocês estão se preparando? Que agora tem campeonato, agora de Ponce, né? Vocês três estão... Como é que está essa preparação? A gente tem treinado uma média de duas, três horas por dia, de segunda a sábado. Vários horários diferentes. O Márcio, por exemplo, consegue treinar de manhã, a Mari não consegue, eu não gosto. Então, a gente vai treinando horários alternados. Não são as três horas seguidas, assim, né? E são... Primeiro vai ser a Copa Porto Alegre, agora, e a gente está focando muito no Ponce, né? Então, tem todo um trabalho também de resistência, força, flexibilidade, que é tudo agregado. E, daí, em seguida, vai vir a Copa América, que vai ser em outubro, mas antes o exame de faixa, uns dias antes, né? Então, a gente vai ter que conseguir ajeitar os horários, tudo para treinar, tudo que precisa. Algum de vocês já venceu a Copa Porto Alegre? Sim. Eu, ano passado, tive o troféu Atleta Destaque, junto com a Isabelle, filha do mestre Leandro. Nós fizemos um par e conseguimos treinar bastante e conseguir a medalha de Atleta Destaque junto com o troféu. Foi bem legal. Uma curiosidade minha, com quantos anos cada um começou no Taekwondo? Mari? Eu comecei com seis anos. Tu, Marcia? Eu comecei com nove anos. Eu comecei com treze. Não, mas eu estou aqui treino mais tempo, eu tenho cinquenta e oito agora para treze, né? Não parece. Realmente o esporte funciona muito bem, como falou o mestre ali. Muito bem. Ah, teu marido. Tudo em família. Tudo em família. Quanto são os puncês? São oito puncês de faixa colorida e oito, nove. São dezessete puncês no total, sendo oito de colorida. e dentre eles, a gente recebe pré-campeonato, um tempo antes, quais são os puncês sorteados. Então, assim, nós treinamos todos. Ah, não é escolhido. Não. Ah, o atleta não escolhe. Sorteio. Exatamente. Fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. E assim, pega de surpresa, né? Então, dentro de cada categoria, juvenil, sub-30, sub-40, nós temos os puncês, vamos supor, treinamos do um ao três, mas de cada categoria vai cair só o um e o dois nessa categoria. Na outra categoria, pega os três. Tem a categoria mais nova, pega os dois primeiros. Então, assim, nós temos uma divisão já na categoria. E aí, na véspera do campeonato, nós sabemos quantos atletas tem e dentro dessa categoria de atletas, a quantidade, nós recebemos o sorteio de quais são os puncês dentro dessa... E aí tem grau de dificuldade ou é praticamente a mesma coisa? É que o Márcio foi muito caridoso, ele falou dos colorida, três puncês, né? Porque a gente que é faixa preta, a média são assim, oito, dez puncês para cada categoria. Então, a gente tem que treinar e fazer bem todos eles. Aí, quando chega dois dias antes do campeonato, na semana do campeonato, eles fazem um sorteio, tipo, se tiver oito pessoas, tu vai fazer só quatro puncês. Aí nós vamos sortear quatro. Ah, se tiver 50 pessoas na categoria, daí cada um vai ter que fazer seis puncês. Mas é tudo por sorteio. Como é que funciona a pontuação? Para saber que tem campeão, é campeão, é campeão, como é que funciona a pontuação? Dependendo do campeonato, quando é um campeonato que tem classificações, o atleta, o melhor atleta, com mais pontos, ele fica por último e ele tem mais tempo na hora do aquecimento para treinar e se apresentar por último. E essas classificações acontecem em campeonatos maiores, campeonatos de ponta. Nos campeonatos estaduais, regionais, aí é mais ou menos por sorteio também, que recebe a listagem dos atletas, que vão se apresentar primeiro ou por último. Eu falei aqui com a Mestra Simone, com o Márcio e com a Mariana. E o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta no próximo sábado ao meio-dia. Um ótimo final de semana a todos e até lá! Márcio e com a Mariana